Por ser justamente um grupo LGBT, dentro do Reduto Sertanejo, que é conhecido por ser machista, quais foram as principais dificuldades do início pra vocês ali, naquele cenário? Olha, no início, acho que a gente teve muitos desafios, né? Muitos desafios, mas a Banduola sempre foi uma banda muito bem recebida. A gente era bem recebido por todos os nichos, vamos dizer assim, né? A gente era bem recebido por roqueiro, por héterozão, não tinha muito essa divisão. Eles não embarreiravam muito a gente. Eu acredito muito que a mídia, infelizmente, na época, embarreirava muito a gente. Muito mais do que os próprios consumidores, os nossos ouvintes, as pessoas que gostam, que gostavam do nosso som. Eu acho que, por sermos pessoas LGBTQIAP+, isso não quer dizer que o nosso som é para somente pessoas LGBTQIAP+. Até porque, enfim, a gente narra histórias mil, né? De todos os tipos, de todos os nichos. Eu acho que a música, ela tem esse poder de ir além da própria pessoa, além do próprio artista, né? Enfim. E eu sinto que as dificuldades iniciais foram várias, né? Vários obstáculos pequenos. Para eu ser uma pessoa trans, na época, né? Que estava ali à frente de muita coisa que outras pessoas trans não tinham passado, não tinham chegado ainda até aquele momento. Muita coisa aconteceu, mas eu acredito que tudo foi um processo e que a gente se deu muito bem nessa caminhada. Acho que a gente foi muito inteligente, todo mundo. A gente soube rebater o que era para ser rebatido. A gente soube transformar, mudar a rota também para o que acontecia de momentos onde a gente era... Enfim, não éramos convidados, né? Éramos desconvidados para algumas coisas. A gente também sabia muito bem como brincar com isso. Então, é por isso que a gente está fazendo esse reencontro. Porque deu certo, né, Brasil? Aham.